Foi uma noite de muita emoção para o artista, que levou para casa o prémio de melhor ator pela sua prestação no filme Bohemian Rhapsody. Foi com a interpretação do falecido vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, no filme Bohemian Rhapsody, que Rami Amalek conseguiu levar para casa o Oscar de melhor ator aos 37 anos. A gala da entrega de prémio decorreu este domingo, dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Los Angeles. No entanto, o destaque não foi todo para o momento em que o artista subiu ao palco para receber o troféu. Isto porque, de acordo com a revista Piopo, Rami teve que ser assistido por paramédicos depois de receber o galardão. Segundo a publicação, Malek caiu do palco, um incidente que aconteceu após o fim da cerimónia. Desde logo foi ajudado pelas pessoas que estavam perto de si, mas os paramédicos foram na mesma chamados, tendo sido colocado depois numa cadeira. Um momento que foi fotografado e partilhado nas redes sociais. Até agora o porta-voz do artista não comentou o incidente e não se sabe se o ator sofreu alguma lisão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.